O Garouzuki, na minha opinião, está a sofrer evolução e misturas. Se é mau ou bom, não sei. Eu acho que a principal coisa na música é que faça sucesso. É que as pessoas sintam, vibrem com aquilo que foi criado, aquilo que foi misturado. Porque eu comecei a trabalhar assim, mais a sério há pouco tempo. Já canto há muito tempo. Ok. E há mais. Ouvintes, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa Entrevista Promocional, 13 horas e 9 minutos, sábado 11 de setembro, ano 2021. E, portanto, propomos-nos ter mais uma entrevista promocional desta feita com Didi Reuvas. Está aqui conosco na Rádio 20 para, então, apresentar-nos duas músicas bem dançadas, vibe nova, para podermos, então, aqui, conhecer as suas músicas e saber também um pouco de si. Didi Reuvas, muito obrigado por estar aqui na Rádio 20, por ter assistido ao nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o vosso convite. Muito bom, muito bom. Quem é o Didi Reuvas? Didi Reuvas é um músico que já vim a cantar há muito tempo, mas, pronto, as sugestões da vida não ajudaram, não facilitaram, né? Sim, não ajudaram, não facilitaram, não dá visibilidade rápido. Sim, sim. E, pronto, agora, nesse momento, eu decidi mesmo trabalhar profissionalmente. E, aí, estou nesta luta com mais garra. Sim. Sim. Não, na boa, na boa. Qual é o teu estilo musical? Estamos aí a ouvir a música que está no prato Entre Ferro e Fogo, né? Isso é Gerozuki, isso é Kizomba? Isso é uma vibe, é Gerozuki, mas é um Gerozuki meio Kizomba. Ok. Acho que tem uns 40% de Kizomba. Uns 40% de Kizomba, né? Entre Ferro e Fogo é um título muito sugestivo. O que é que retratas nessa música? Entre Ferro e Fogo, a música retrata daquelas relações que vêm do sofrimento. Ok. Que passaram por situações muito difíceis, familiares e tal. Por situações, assim, diversas. E conseguiram vencer. No fim, chegou o dia do casamento. Na música já estão a casar-se. É o dia do casamento e tal. E estão a falar das coisas que passaram. Entre Ferro e Fogo. Passaram entre Ferro e Fogo e conseguiram vencer os problemas todos. Vencer os problemas. Nos dias de hoje existem casamentos que tão facilmente encontram-se casais que estão entre Ferro e Fogo. Não há tantos, mas há. Não há tantos, mas há. Atualmente as pessoas são mais materialistas. É um pouquinho difícil. Deixaram o amor de lado, né? Mulheres que aguentam, sim. Mulheres que aguentam numa relação onde há muitas dificuldades, já são poucas. Por isso que há poucas relações que passam entre Ferro e Fogo e chega a fase de casar e tal. Mas há. Há, né? Há. Há, há. Mas creveste muito por conta de alguma situação que viveste, alguém próximo a ti viu, viveu, viste alguém. Foi uma imaginação assim que surgiu o Tufa e realmente bateu com a realidade. É, pá, nós, que não nós somos ricos, mantemos sempre muitas dificuldades. Não temos casa, não temos um trabalho, não temos, já. E quando mantemos, geralmente nós mantemos, antes de manter, primeiro engravidamos. E a família dela vai obrigar a manter através do filho. E naquele momento quase não estás preparado, ou não estás muito preparado. Não estás preparado, vais viver com ela e vais entrar numa luta terrível. Vão passar muitas dificuldades porque não estavam preparados para viver em uns dois ou três. E há, e isso é que me inspirou, vejo sempre isso, no dia a dia, e há, mas não passei por essa situação ainda. Ok, ok, tá certo. E como é que estás a ver o mercado musical angolano? O Gerozuki, está a ser bem feito, na tua opinião? Olha, o Gerozuki, na minha opinião, está a sofrer evolução e misturas. Se é mau ou bom, não sei. Eu acho que a principal coisa na música é que faça sucesso, é que as pessoas sintam, vibrem com aquilo que foi criado, com aquilo que foi misturado. As pessoas estão a gostar e estão a consumir. Eu acho que está bom, o Gerozuki, o Akizomba, está a sofrer algumas alterações. Há quem diga que está a estragar e tal, mas eu acho que não, tudo tendo a evoluir, tudo tem mudança. Mas agora as Gerozuki, a maioria deles que são feitos atualmente, são descartáveis. Tocam um, dois meses, depois vem outro, aquele que já esquecemos. Não é tipo do tempo anterior em que batia, bué e tudo mais, porque é isso, então, agora essa tendência. Até agora ouves a música antiga e ainda sentes a alma. Estás a ver isso. Sim, mas isso é através de muita concorrência. Ok. Os ouvintes também têm muitas opções. Ok. Por ter muitas opções, houver muita concorrência. E os ouvintes é que exigem isso. Um exemplo, um artista, o Sef ou o Céla Landry, que manda um som, você está a ouvir, o Sef manda outro também que é bom, depois o outro artista manda, a Ana Joyce e tal. Então, aparece um novo também com muita força, tudo direcionado para as minhas pessoas que vão ouvir. E as pessoas ouvem aquilo durante uma semana, três semanas, um mês. Eu acho que essa está melhor, é o que eu baixei hoje, começar a ouvir aquela. São bons imediatistas, né? Sim, sim. Há muito tempo, é aquela cena de cassetes e tal, não era baixada, tipo, diretamente, já metes no telefone, coisa de um minuto e tal. Atualmente não, tu baixas em um minuto, tens outra, depois tens outra. Naquele tempo, não, era levar uma cassete, não sei se é a quem, e gravar. E nos discos também, era, tipo, tu compras o disco, pões aí o disco. Para ter outra música, precisas comprar outro disco. Outro disco. Agora já não, tu baixas no telefone e tens outra música. E como o mercado também está muito exigente, os ouvintes, então as músicas tendem a não demorar muito. A não demorar muito, pois é. A tocar. Exatamente. E uma resposta muito bem dada, é verdade. É uma música atrás da outra, cada uma música é boa. E a concorrência causa isso. E outra coisa também... A música, se calhar, nem toca o tempo que tem que tocar, fazer o sucesso que tem que fazer, já é substituída logo por outra. Eu acho que outra coisa também que causa isso é a luta de querer ser o melhor no mercado. Ok, ok. Os que já estão no mercado, eles tendem a manter-se. Eles dão no duro para que a sua carreira esteja sempre lá. Os novos também querem entrar. E eles vêm muito, estudam o mercado, estudam aquilo que já existe, tentam trazer algo novo. Novo. E é uma competição muito grande. Mas isso é bonito, eu acho isso muito bom, porque é que mantém o mercado assim, muito forte. Mantenha a nossa música muito forte. Muito top. Principalmente nos Palocos. Muito top, muito top. E uma pergunta rápida também, porque é o nosso tempo. Rápida e resposta rápida. Quem faz melhor o Gero Azuki atualmente? Quem faz melhor o Gero Azuki atualmente? É o Helvas. Eu faço melhor o Gero Azuki atualmente. Apesar de a minha música não estar explodindo o mercado, porque é um processo. É um processo. Promoções musicais, publicidade, sim. É um processo, mas quem está a fazer melhor o Gero Azuki. A pessoa ouve a minha música entre Ferro e Fogo. E acho que a pessoa que lhe vem em mente para comparar é Ana Joyce. Esses níveis assim. Não, você está muito bem produzido. O Gero Azuki. Além de mim, vem... Quem vem depois de ti? Vem, vem o... Além de mim, também tem o Sef, tem o Landryk. Não é? Pronto. Aí tudo bem. Aí já conhecemos. E quem faz o... Quem faz menos... Quem faz menos? Que faz menos bem? Que faz menos bem o Gero Azuki. Deixa eu ver alguém aí. Que está a insistir só no mercado. Já, ok. Quem está insistindo no mercado. Tem vários. Mas um assim que me vem em mente é o Monani Castro. Apesar que parou, acho que já lhe aconselhando. Que faz menos bem o Gero Azuki. Ok. Ferro e Fogo. E de seguida voltamos para mais conversas em que vai deixar os seus terminantes no fogo. Mas vamos bater mais um papo rápido. Temos mais uns 5 minutinhos aí. E vamos... De seguida voltamos com a música Tá Doçado. Mas enquanto isso vamos ouvir a música que está no prato de Rêuvas. Portanto, Entre Ferro e Fogo. Ouvintes, obrigado pela vossa audiência. Continuem ligados na Rádio Avent. Vamos para o intervalo rápido. I love you. A menudo usar essa goiê. I love you. I love you. I love you. Houve tempo de ferro e fogo. Chuve e sol. Mas tu sempre acreditou em mim. Acreditou em mim. Morou no sofrimento. Pegaste seguro. Acreditaste no futuro. Melhor, melhor. Melhor, melhor. Dizem palavras para as pessoas nesse momento. Só vou pedir a Deus que abrisse o nosso casamento. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. O nosso amor vem de longe. Passou por pedras e montes. E não é para acreditar que a gente casa hoje. Amor, baby. Amor, baby. Não enxugue essas lágrimas. Elas vêm do coração. Quando a mim e te usem. Amor, baby. Amor, baby. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Doçado. Olha, isso é um adoço mesmo. Essa tá adoçado. Existe há quanto tempo? Quando é que fizeste? Eu fiz em... A música tava pra ser feita em janeiro. Começou a se gravar em janeiro. A música tem participação do Kletos. Fizemos um trabalho... Ah, Kletos canta fiche. É, é. Fizemos um trabalho em janeiro, mas depois se fez. A música tem cinco meses. Cinco meses, né? É novinha. É boa. Ela tem carimbo de sucesso. É top. Quem produziu? O que produziu também é o Samuel. Samuel, né? Samuel que produziu. Eu não vou te perguntar o que é que diz essa música, porque essa música é mesmo mais para levar pipos às pistas de dança e começarem a se tarrachar. Acho que isso é mais um patarracho, né? Já, é isso aí. Para mais cheque, né? Né? Já. Já, então é uma boa promoção essa base. Essa, né? Já, não tem como. Agora, agora diga, meu. Você tem acompanhado a situação do país, né? Sim, sim. Covid-19, artistas não atuam e tudo mais. Estão fracos mesmo. Não tem show. E, portanto, impactou em ti essa situação? Teve algum impacto? Do Covid? Sim. Na tua carreira musical. Muito. Em todos. Acho que isso... Né? Já. Qualquer pessoa que faz a arte, não é só a arte. Qualquer pessoa que faz alguma coisa, isso, de qualquer forma, teve um impacto negativo. Ajudar os outros, né? Há pessoas que conseguiram se safar e até reinventaram-se tão melhores do que anteriormente, antes do Covid. Há outros que prejudicou completamente, né? Maior parte, já. Maior parte. A mim, deu também um impacto negativo. É, mas eu cresci nas dificuldades e estou sempre a superar. Foi uma superação também. Né? Vivindo as shows. Já, porque eu comecei a trabalhar, assim, mais a série há pouco tempo. Já canto há muito tempo. Ok. Já, mas eu estava ocupado em outras coisas, tudo, além de coisas tudo, também só negociando e tal. Já, então, cantava, mas era só pra mim o canto, o Covid e tal. Já, mas agora eu decidi trabalhar mesmo a série. E, ah, então, desde que eu comecei a trabalhar séries, ainda não tive shows. Estou mais na promoção. A música entre Ferro e Fogo, já teve o vídeo a passar no Afro. Eu também estava na igreja, também está na igreja. E ainda estou na promoção, até que uma música pegue com força. Depois, lá pra frente, vai aparecer shows e os projetos vão continuar. Com certeza, com certeza. Não tem como. Já pra finalizar aqui as nossas questões, quem é o melhor artista angolano? Melhor artista angolano? Cantor. De todos os tempos, porque em cada momento tem alguém que... Na nossa fase, na nossa geração. Atualmente, pra mim, o melhor atualmente é Jair Eusso. Jair Eusso? Está mandando muito rico no mercado. Já, Jair Eusso, né? Jair Eusso. Ele, o... O Rio Orlando. O Rio Orlando é bom. Ela é bom também, mas Jair Eusso está acima nesse momento. Não tem como. Está acima do... Está acima, Mili. Quase todos. Não é quase todos? Todos, né? E onde é que você espera chegar com a música? Com a música? Com a música eu quero ir muito longe. Eu quero ser uma... Eu quero ser uma fera africana. Nunca não trabalhar no nosso mercado. A minha visão não está muito no nosso mercado. Eu sei que é muito difícil. Mas a minha visão no futuro, que eu me imagino no futuro, é um artista africano. Não sou como um artista africano, não como... Angolano. É a minha luta no mercado. Ok. Muito bom. Muito bom. Didi Relvas. Então, as pessoas que quiserem ouvir a sua música Entre Ferro e Fogo e Tá Doçado, como é que devem fazê-la? Onde podem encontrar? Links? É só entrar no YouTube de Didi Relvas, o bom homem. Logo aparece o vídeo, a música. Também no Facebook, quando pesquisar Didi Relvas, vai aparecer o link da música. Na minha página de Didi Relvas, o bom homem, tá lá o link. No Facebook, né? Também tem lá o vídeo. Agora, a outra música ainda não está disponível. Esta aqui pra tocar ainda não está disponível. Está disponível daqui a alguns dias. Estou trabalhando ainda no vídeo. E aí eu quero que saia junto comigo, então, por enquanto ainda não está disponível. Só tem a Ferro e Fogo, está disponível. Ok. Na internet. Muito top. Muito top. Didi Relvas. Contacto? 926-5204-24. Pode repetir? 926-5204-24. Muito top. Didi Relvas. A trabalho, estou disponível. Já. Já, estou disponível. Não é? E assim, as suas páginas. As suas páginas. Já falaste Facebook, Didi Relvas, o bom homem. E Instagram. Tudo Didi Relvas. Didi Relvas, o bom homem. O bom homem, por quê? O bom homem. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa muito boa. Então, meti o bom, como é que é. Grande, muito top. Didi Relvas, muito obrigado, então, aqui pela sua presença na Rádio Fim. Volte sempre, você sabe. E vamos tê-lo muito gosto. Vamos ter muito gosto em tê-lo aqui várias vezes. E certamente vai voltar mais vezes. Alguma informação que era deixar? Que acha que não tenha deixado? Está tudo dito? É, pá. Uma informação especial deixar não tem. É só vou desejar a força. A nossa, também estão na luta como eu. Foi difícil, mas nem possível. E pronto. E pronto. Aqueles que estão no mercado, continuarem a dar boa música e tal. Os que baixarem, não faz mal, vão nos das pazes. Está certo. Didi Relvas, muito obrigado pela sua presença, ouvintes. Muito obrigado por terem estado connosco durante estes 20 minutos de conversa com Didi Relvas. Honor José Esteve nas imagens. Perdão. Seleção musical e técnica musical, Milton Júnior. Paulo Negrão, sou eu. Falei para todos vocês. Obrigado, ouvintes. Muito obrigado mesmo pela vossa audiência. Isto é, continuem ligados na Rádio Filipe. Obrigado. 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 Obrigado.